Alô meu Lorde, fala rapaziada de Molungu, aqui quem tá falando é de o Vaqueiro da Sanfona e eu tô passando pra dizer que eu também tô ligadinho com o Del Ferreira e aqui toca os sucessos do Vaqueiro da Sanfona Eu odeio despedidas, quando se perde o amor da vida Fá da noz e fica pior Já tô ficando acostumado, a vida amorosa tá um fracasso Vou me acostumando ao sol Ao descontar a raiva do meu coração A santa e a sapiga mais forte do balcão O paredão muda e o campo tá cheio e eu aqui do sol Olhando as nossas fotos, da minha garganta e achando o mal Eu vou beber dobrado pra ver se eu apago e te esqueço de vez O paredão muda e o campo tá cheio e eu aqui do sol Olhando as nossas fotos, da minha garganta e achando o mal Eu vou beber dobrado pra ver se eu apago e te esqueço de vez Beijo no 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 beijo Eu odeio despedidas Quando se perde o amor da vida Dá voz e fica pior Já tô ficando acostumado A vida amorosa dá um fracasso Tô me acostumando só Vou desmontar a raiva no meu coração Dançar atrás da vida nas fotos do balcão O paredo no tal e o copo tá cheio E eu aqui dançar Olha nas nossas fotos, na minha garganta E na chá do mar Eu vou beber dobrado pra ver se eu apago E te esqueço de vez O paredo no tal e o copo tá cheio E eu aqui dançar Olha nas nossas fotos, na minha garganta E na chá do mar Eu vou beber dobrado pra ver se eu apago E te esqueço de vez Eu sou do beijo E te esqueço de vez Vem, gente Eu não sei, gente Essa é uma zona vai ter O prêmio não espero dizer